Divisão com um número menor. Se você olha e não sabe nem por onde começar, calma, vem aqui comigo que eu vou te ensinar agora. Ao fazer qualquer divisão, o passo a passo é o mesmo. Mesmo que o número aqui e seja igual, que ele for menor, for maior, a maneira de resolver é sempre a mesma. E qual que é essa maneira? A gente vai procurar um número que ao multiplicar 250 chega mais próximo de 5, tá? Isso é o que eu faço para qualquer número que eu esteja dividindo, tá bom? Então, o que a gente faz? Vamos colocar a tabuadinha do 250 para a gente encontrar esse número que chega mais próximo. Então, tabuada do 250. Então, geralmente a gente faz assim, 250 vezes 1, 250. 250 vezes 2, 25 vezes 2, 50, então vai dar 500. E por aí vai. Só que esquece que tem esse valor aqui, eu tenho 250 vezes 0. E é aqui que muita gente acaba errando, porque não coloca a tabuada do 0, tá bom? E aí vamos lá. Qual o número vezes 250 que chega mais próximo do 5? E aí eu tenho, ó, 250 vezes 1 vai passar, porque é maior. Então, a gente vai pegar o número anterior, que é 250 vezes 0. Então, eu coloco 0 aqui e faço a mesma coisa, como se fosse qualquer outro número. Então, 0 vezes 250 é 0, vem aqui, faz a subtração. 5 menos 0, 5. 5 de resto. Depois que eu subtraio, eu tenho o resto. Com o resto, a gente continua. Como que a gente continua? Desce o próximo número, tá? Não tem mais número para descer? Então, o que a gente faz quando não tem número para descer? Primeiro, a gente avisa. Só colocando a vírgula no quociente. Coloquei a vírgula ali e já estou avisando que não tem número para descer. Mas, para continuar a divisão, eu preciso colocar um número aqui junto com o resto. E aí que a gente começa a acrescentar zeros. Um zero de cada vez, hein? Acrescentei o zero, vou fazer a divisão. Qual é o número vezes 250 que chega mais próximo de 50? Novamente, 250 vezes 1 vai passar e a gente vai fazer o zero. Então, zero vezes 250, zero, vem aqui e faz a subtração. 50 menos zero, 50 de resto. Para continuar a divisão, eu preciso mais um número junto com o resto. Então, eu coloco mais um zero. Agora, a mesma coisa. Qual é o número vezes 250 que vai chegar mais próximo de 500? E aí, nesse caso, eu tenho um número que vai ser exatamente o 500, que é 250 vezes 2. Então, eu coloco 2 aqui. 2 vezes 250, 500. Então, 500 menos 500, sobrou zero de resto. Resto zero, a divisão acabou. Então, o resultado está aqui, ó. 0,02. Eu não precisei de regrinha. Eu só fiz o passo a passo da divisão, tá? Então, eu tenho um número. Eu só preciso procurar um que, ao multiplicar o número que está aqui, chega mais próximo, tá? Isso pode ser um número menor, seja um número igual ou um número maior. É sempre a mesma pergunta que a gente se faz. Qual o número que chega mais próximo? E aí, a gente precisa fazer a subtração para ter o resto. E aí, qual o resto? Ou eu vou descer o próximo número ou eu vou acrescentar um zero. E aí, vai fazendo passo a passo até chegar ao fim da divisão, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí o seu like. Já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!